como vocês podem estar vendo hoje eu estou de rubi e aqui mais uma vez final fantasy e vamos terminar esse jogo vamos jogar vou jogar até o final mas aqui no canal só vai vir só a batalha de boi e vou contar rapidinho que eu já fiz né desde o último inimigo consegui lá né a um item lá se não me engano falei até errado né estrela de falei estrela de safira mas é estrela de rubi aí quem conhece a história já sabe mas eu entreguei para o gigante ele comeu o favor de comer a pedra mas abri o espaço para poder visitar o oceão lá né o sábio oceão e pegar uma vara vara com ele é a vara da terra com ele né assim né acho que a vara da terra e está aqui agora eu acho que é um dos inimigos mais icônicos assim tanto de rpg como aquele próprio final fantasy o link e botei aí a rubi pareceu para ficar diferente vai ser a protagonista do desse aí e que você sincero com o s5 andares eu vou pular eu vou já daqui usar mesmo é uma mágica transporte da edição e vou direto no link não estou fraco né te deu uma treinado treinado de leve mesmo espero não tem muito problema com o link né vai demorar muito para chegar lá então não quero mostrar mostrar não então daqui a pouco eu volto o transporte e voltei aqui e chegamos falei a recuperados aí nenhum p1 level pelo menos para ganhar um e vai ter uma chance ainda vamos lá e vamos lá é agora tudo e é um cristal gente será que já é um cristal pegar essa bola quem tá falando comigo e tá saber que a gente tá eu sou o único que alimenta o poder essa rocha nossa rocha nossa rocha não deixarei ser perturbado por um mero mortal eu sou o link o demônio da terra vamos lá agora é sério magia ele é morto-vivo eu acho né então vou tentar isso aqui vamos ver se funciona que bate é que bate o magia deve ter uma coisa para fazer devia proteger pessoal aí que o magia de terra vou usar que se fogo aqui para ver que vai dar a nossa ridículo dando olha essa magia de fogo que é nada é dano físico é ridículo contra ele né vamos manter e não tá paralisado vamos manter nossa estratégia aqui só magia aqui com ele fogo e luz fogo e luz fogo e luz nesse demônio o caraca e de gelo na terra de gelo o que o senão tá fazendo nada não precisa curar não tá metade do sangue ainda vamos continuar batendo magia de fogo está sendo mais difícil desculpe o corte aí as notificações é que não obedece não perturbe né vamos lá foi mais difícil em comigo é leve senão eu leve só eles dois ganham leve é isso mesmo o cristal da um aqui pegou um cristal o que tá acontecendo o que tá acontecendo é tô comemorando por bem sucedido eita eita e uma estátua saiu da frente da porta ali vou ter que ir pra lá pelo jeito então agora vou ter que sair da caverna isso mesmo vou ter que sair da caverna vou ter que sair da caverna e aí o transporte a tá ótimo isso aí mesmo peguei e tem que haver da terra em silite peguei o cristal da terra tudo que eu queria então valeu gente mais uma vez vou terminar aí e agora já é um pouquinho mais deixando a história fica mais interessante vamos lá ver o que nos espera ali naquele ponto lá valeu aí o leite saiu nem percebeu fiquei com medo de invadir só quero ver o leite aí ó bloqueando a passagem o tempo todo vamos lá valeu e nos vemos na próxima tchau 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 tchau